olá rapaziada beleza tamo aqui com mais um vídeo de mais summer car tá ligado mais um vídeo não bora tamo iniciando aqui porque eu fiz uma live mas foi bem isso então rapaziada vamos tá iniciando aqui daquele jeito tá ligado eu quero mostrar pra vocês aqui logo de início como é que vai ser o esquema aqui galera haha logo de início com essa bm bmw mesmo tá ligado bora lá vou mostrar pra vocês aqui rapidinho isso aqui vai ser nosso meio de transporte até o site, é, até o site não tiver pronto eu falo, peraí ainda deixa eu ver se tá tudo aqui 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 deixa eu dar uma checada aqui não esqueci de colocar o... esqueci de colocar... mas bora lá esqueci de colocar o cd então bora lá deixa eu dar uma... vou abrir aqui bora lá assim mesmo vamos aqui preparar aqui pra... pra partir né comprar o que tiver o bicho é brabo parceiro o bicho é brabo parceiro bicho é brabo tá ligado e no fundo não é essa versão que eu queria mas foi a que encontrei e aí vei tá poxa deixa eu manobrar ela aqui colocar ela de pirata fica melhor pegar as coisas posso dar a trazer também abre tá quando eu vou colocar o mod no multiplayer aqui ó fica melhorzinho assim bora lá deixa eu manobrar ela aqui deixa eu ligado deixa eu ligado deixa eu ligado deixa eu ligado Então o que que vai? Aqui, já aquela questão de as coisas ficam caindo na moto e tal, já não tem mais, tá ligado? Isso aqui já vai aqui, ó. A questão da caixa de ferramentas, eu acho que esse carro não vai precisar, mas, mesmo assim eu vou... Tá colocando, velho. Tá colocando aqui essa caixa de ferramentas. E o que tiver de comprar lá, eu compro, velho, um pouco dele, porque eu tenho pouco, né? Então, vou ter que dar uma trabalhada antes. E fazer o que, né? Pegar a caixa de ferramentas. Essa daqui, essa mesmo. Eu não sei nem como é que faz, mas eu vou ver agora, tá ligado? Não sei se essa daqui tem o... O porta até aqui embaixo? Não tem não. É. Vou deixar na mala que eu já pego junto. Eu pego junto na mala. Fechar aqui. Fechou? Não. Ih, já sei o que foi. Merda, velho. Ah, isso aqui dá pra fazer merda. Não é assim não, velho. Espera aí, espera aí. É quase isso que eu não quero fechar. Agora fecha. Agora fecha. Aí sim, doidão. Agora senti firmido. Eu não sei nem se o timer vai estar aberto agora, mas eu vou dar uma checada. Que é rápido. Ó, o que que eu ia fazer? Eu ia pegar, usar o mod que eu tenho aqui, velho. Cheguei na cidade rapidinho, mas eu vou, o que que eu vou fazer? Não vou fazer isso não, tá ligado? Deixa eu... Não, eu vou, eu vou entrar aí na cidade de boa. Aqui tem um mod ali, ó, desse daqui, ó. Nessa estradazinha, mas eu vou pela, eu vou pela normal, qualquer coisa na volta eu venho por aqui. É bom aqui que eu já experimento o carro. Ó, ele já tem uma pegada mais bruta, tá ligado? Ó, ó, ó. Opa! Dá pra sentir a suficiência dele trabalhando. Eita! Eita! Morri! Ah, não, velho. Caramba, velho. Eu morri, velho. Ai, 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 eu tenho que botar tudo de novo, velho. Deixa eu ver aqui. Não tô sentindo pra nada mesmo. Estou até com pouca paciência, cara. Eita, deixa o carro morrer, velho. Vou botar por aqui, ó. Vou botar por aqui, ó. Não sei que vai gravar aqui que dá tudo certo. Nada de massa. É bom pra fazer tanta merda. Estamos aqui de novo. Não sei. Não sei. Esqueci mais coisas, esqueci. Agora foi o CD, tá ligado? O CD da Hungria, ai ai, não queria nada aqui, velho. CD que eu não queria aqui, as músicas estão molhadas, olha lá. Meu Deus. Criou o CD até aqui. Já tinha servido a porcaria o CD, velho. Vai deixar o CD cair. Eita, poxa. Ai, velho. Vê se acontece comigo, velho. Ai, ai. Fica aí, CD. Fica aí. Que é essa, velho. Vai funcionar não, é? Não funcionou, sério mesmo? Não funcionou, velho. Bugou, velho. Ai, bagulha a música pegou. Agora lá, sim. Ah, vai continuar. Que dá uma manha aqui, velho. Se você for... Se você for... Não funcionou. Não funcionou. Não funcionou. Não funcionou. Isso aqui é diferente. Calma. Pô, velho. Sacanado, velho. Eu tô querendo botar a música pra escutar aqui. E deu, deu, deu. Porca, deu problema. Tudo danado aqui que tá acontecendo. Calma aqui na manha de novo, mas... O que que eu vou fazer, entendeu? Consegui conseguir corrigir aqui o rádio. Agora a música tá pegando. É muito alto, mas dá pra ouvir alguma coisa, pelo menos. Olha. Vem na manha de novo. Que boi. Digo devagarzinho, mas vai. Rapaz. Ele é meio arisco, tá ligado? Ó, tá vendo? Mano, velho, qualquer coisa, qualquer uso já Já leva pra fora Perigo ver esse carro É nessas aí que acaba a moeda Nessas aí que tá perdido Pra pista pra ver Como que é nosso boleto E até pode chover Gelo não vai derreter Com o abastecer Tá no motivo abençoe Já peguei um aqui pra ver Eu tô sentado na mesa tampada Não é pra viver não É na mãe É perigo, velho Eu tô vendo que ele não vai apanhar O máximo é um 100, entendeu? Porque o colar esse de 40 Vai ser muito perigoso Ó, tá vendo? Um 100 aqui, ó Muito perigo, velho E ele pede pra você saber, ó Perigo, velho E ele chegar sem fácil, velho Ó Ó É, irmão, que é isso, velho Esse aqui já era do outro edifício Ah, velho Onde é a rua De mesmo promessa De mais aventura A vida é só um Um medeca diário Sem plano adiante Mas se tudo der errado A gente pode pra amanhã Onde é de novo Onde é de novo Onde é de novo Onde é oito Onde é oito Onde é oito Onde é oito Nós não se abrange Onde o importante Vai acontecer De qualquer jeito É eu e você Difícil mesmo vai ser Explicar pra alguém Que ficaremos velho Vamos ser dois novos daqui 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 Aqui Tomara que esteja aberta Né, velho Passou o bichão aqui O ônibus passou aqui Bora lá Temo, caramba Cadê tudo? Então, o que é que eu vou comprar Né, velho Primeiramente eu vou comprar O essencial pro carro Que é o que? Corrêa Eu vou comprar as velas Porque já faltou velas Que eu tive problema Cadê as pares aqui Acho que dá Eu não sei se você compra a bateria Tá caro Eu busque É Compre óleo Eu não vou botar filtro de óleo Não vou botar filtro de óleo Não, agora Não vou fazer aqui o Gil Agora não Eu vou pegar a foca Porque eu vou juntar o carro Tá ligado Na hora eu vou comprar a sala Vou pegar as pá de lâmpada Xiii, então não vou botar agora não Confia no pai Que não vai pegar fogo Vem cá Bora na conta aí Não tenho dinheiro não Ai, cara Tem uma coisa que eu devolvi aquele celular Não sei nem o que fazer agora Ih, faço o que aqui Eu vou ter que dar uma pelada Tem que apelar com alguma coisa aqui Porque ele tá do certo não Acho que talvez você resolveu meu problema Eu acho Eu acho que tá tudo bem por aqui Ainda vou conseguir não comprar bagulho Valeu, valeu, valeu Se ele Se vai Estou sem dinheiro É, tem Valeu, você não tem dinheiro agora Ó pra aí Só ficou um Só ficou um Um velho Agora eu vou ter que andar com Com essa de cima Caolho Você não quer ficar o bagulho Aqui Não, não, não Não, eu odeio café Mas eu vou comprar mesmo assim Comprar tudo também Tudo, 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 tudo Meu, tá ligado Era pra separar Mas tudo bem Eita Eu falei que eu coloco só as tintas Peguei uma lá Mas eu vou deixar aqui Se eu precisar Coloquei só as tintas Olha o peixinho todo Acho que fica melhor Colocar o carro aqui Não, volta da casa Arriscando, arriscando Arriscando Tem um carro ali Pra atrapassar Dá pra entrar Ah, velho Pra atrapassar É fácil Fácil Não estiquei muito Pra não acabar passando Da entrada Tá certo Não, mais pra frente Passei um pouco aqui Mas acontece Quase o que aconteceu Passava direto Não, não tô querendo Tá pra não morrer Hoje eu fui muito sede Aí eu não vou acabar Dormindo aqui Complicado Demorei Mas eu cheguei Demorei um pouquinho Tive algum desavença Pelo caminho Aqui Com problema Mas a gente conseguiu chegar Saúde Mais amor Quando achar que terminou A festa apenas começou Deixa eu pegar A comida Tem que esses caracos A comida Ah, eu vou Esquerda do spray A água A comida Eita Poxa Eu queria fazer assim Mas Depois arruma aqui Vem Vem Se não for com medo Tava certo Eita Poxa Vou comer aqui Beber aqui Vou acabar com o stress Vou descansar aqui Salvar Descansa Então rapaziada Esse foi mais um vídeo De início O brabo tá aqui Já comprei Realmente Já comprei quase tudo Que precisava Só vou Para encerrar aqui Comprar algumas coisas Tá ligado Deixa eu ver Como Não vou usar Não vou usar Vou pegar Isso aqui Depois eu vejo isso Então galera Lembrando Não se inscreve Deixa o like Para fortalecer Tá ligado Agora vou trazer Mais episódios Dessa Muita coisa Para arrumar Aqui Mas tudo beleza Isso é tudo Valeu